Boa noite, Jarbas, Camila Bernardes diz que muito ego, diz boa noite, cadê o Jefferson? Ellison, boa noite a todos, Darcy, boa noite, você é sempre muito competente, muito obrigada. Darcy, um beijo pra você. Ai, muita gente. Bom, Célia Baesso falando aqui com a gente também, dando boa noite. E é isso, eu me preocupo, o que você falou, eu vou fazer um parênteses, eu também acredito que é ruim da gente precisar de qual governo seria o melhor, mas uma coisa é fato, nós temos uma campanha agora de deputado, né? E se o Eli Correia for um candidato forte pra 2020, nós vamos observar pela votação que ele vai ter agora em Guarulhos, né? Se ele for muito bem votado em Guarulhos, nós já sabemos delinear se há condições dele vir disputar novamente, né? O Tadeu Fernando Blanco, ele diz o seguinte, desde minha primeira faculdade na PUC, São Paulo, filosofia, me tornei marxista, convicto. Um abraço pra você, viu, Tadeu? Um prazer ter você no meu... a Regina Célia Pegoraro também, um grande beijo pra você, Regina. Wagner Carmo, o Guti precisa parar de fazer campanha, tá na hora de governar. Ficou o amiguinho do Jorge Tadeu e o novo ficou só no discurso. Daliene, boa noite, Daliene. Vanderleia, é só ele focar na saúde e nos remédios que estão em falta. Precisa de fiscais porque tá difícil, viu? E depois nas escolas porque está, no geral, uma bagunça. Ou seja, o que a gente observa é... WD Narguile me dando parabéns, boa noite, meu amor. Posso abrir um parênteses? Só pra gente não perder o time nessa questão. Falou sobre fiscalização da saúde. Sim. Há muitas áreas fora da saúde na prefeitura hoje, nem todas são devidas ao atual governo. Algumas são heranças mesmo, e é muito latente os prejuízos da herança do governo Almeida. Foi a Vanderlei que falou. Vou me referir a ele porque ele governou por oito anos, né? Primeiro, o Almeida, Malemar, conseguiu governar por quatro e depois por oito. Se a dívida fosse só do PT e fosse estrondosa do jeito que ficam famigerando aí na mídia, o Almeida seria inviável ele ter governado, né? Como é que ele conseguiu governar sem atingir esses limites tão baixos durante oito anos? Era pra ele ter sentido os oito anos do Eloy, se é que começou com o PT isso já no primeiro mandato, e depois o segundo mandato tá em frangalhos. E ele conseguiu ponderar mais ou menos, não acho que foi um bom governo, mas conseguiu ponderar. Então, assim, nem todo choro do governo atual tem que ser levado a cabo, tá? Porque fica fácil você colocar, ah, é tudo dívida do PT. E eu já disse, já me pronunciei mais de uma vez, que a maioria da dívida nem do PT é de governos anteriores, né? Jovi, né? Neftal, é coisa que tá lá pra trás. Boa parte da dívida que essa BESP tem hoje, com o SAI e com a dívida, não, crédito, com o SAI e com a Prefeitura, é dívida da década de 90. Mas, bom, quero dizer o seguinte. A fiscalização, ela é extremamente importante pra que um governo não saia do rumo. Fiscalização na merenda escolar, a fiscalização na sala de aula, a fiscalização no trânsito, a fiscalização na saúde, a fiscalização na área da cultura, na área do esporte, né? Na manutenção dos equipamentos públicos, né? Poliesportivos, etc e tal. Se não tem manutenção e não tem a fiscalização pra dizer que não tá vendo manutenção, a coisa é degringola, a coisa é degringola. Então, o fiscal, que por, assim, por sumo e por excelência devia ser o próprio vereador, concordo até que tem pouco pra tomar conta da cidade, alguns cidadãos, até do meio político ou não, ou que estão aspirando serem vereadores, uma carreira política, começam a fiscalizar, porque, gente, é assim que nasce a política. Tem que, eu sempre digo, com mandato ou sem mandato, quem é verdadeiramente político, ele fiscaliza. Ele não precisa de mandato pra fiscalizar, não. E ele doa parte do seu tempo pessoal e profissional pra fiscalizar. Em prol da população. Qual que é a maior arma do governo contra esse tipo de fiscalização? É ele tampar os ouvidos da população, ou então, de alguma maneira, achacar o fiscal. Então, ele fala que vocês só falam mal, vocês só são oposição, nada tá bom, boa era no governo passado, ou então não devia fiscalizar, ou então, dependendo da situação, chegando ao extremo, de mandar guarda, de mandar algumas pessoas, dar uma espreitada. É o único jeito. Quem não governa tem que fazer esse tipo de desgoverno. Exatamente. E tem que fiscalizar. Eu sempre fiscalizei na época do PT, fiscalizava mesmo, arrumava, ia lá, arrumava em crente quando tinha que arrumar, e faço isso hoje. Porque eu acho que quem quer o bem pra Guarulhos tem obrigação de fazer isso. A Rosineide Bispo, doutora Rosineide Bispo, advogada, um grande beijo, meu amor. É uma mulher, fala muito bem de política, é uma formadora de opinião. Ela diz o seguinte, Olhando a participação dos apoiadores do Eli nesse governo, percebe-se que a candidatura do Eli Correia foi apenas para minar os votos do Eloy Pietá, porque ele nunca teve proximidade com o eleitorado guarulhense, pois já existia um pré-acordo para compor o governo Butch. Não sabemos se é real ou não. Essa é a realidade. Não sabemos se isso é real ou não. Mas, é isso, gente, ela falou e está dito. Um beijo, Rosineide. O Luiz Antônio falou que o analfabetismo político ainda é um entrave no desenvolvimento do país de Guarulhos. Então, nem se fala. É verdade. Doutor Sidney Cruz também está nos assistindo. Um grande beijo, Sidney Cruz. Ele é pré-candidato a deputado estadual, é advogado, uma pessoa muito gente boa. Adriana não pude comparecer, tive alguns contratempos, mas não tenho dúvida de que foi um sucesso. Ela está dizendo da festa Julina Solidária. Um grande beijo, Adriana. Bom, gente, e o que você está dizendo, Henrique? É a realidade. Nós não sabemos. E as pessoas que estão fora, que não apoiaram o governo ou outro, elas fazem uma leitura. Por isso que eu digo, é estranho uma base toda estar nas mãos do governo. As pessoas fazem essa leitura, né? E eu não tiro a razão de fazer. Aí o Wagner Carmo fala assim, ó. A VCB é o alto de vistoria do corpo de bombeiros, que atesta que a edificação atende as condições de segurança, prevenção e combate a incêndio. Verdade. O doutor Eduardo Ferrari manda um grande abraço, doutor Henrique Lameirão. Um abraço, querido. Prazer falar contigo. Rodrigo Souza, grande eguche e Henrique Lameirão. O Wagner do Carmo, ele é engenheiro do SAAI e pegou a carteira. Agora é advogado também, colega nosso. Olha que legal. Ele é um grande quadro, viu? Parabéns aos entrevistados. O Alemão diz que realmente são duas pessoas bem sensatas e coerentes. Aí o Flávio Ferreira diz, doutora Marcia, seu programa está ótimo. A Catavares Eguche, o melhor sushi man. Muito amigo assistindo. Aí a Adriana Oliveira, se candidata, doutora. Precisamos de pulso em Guarulhos. Obrigada, Adriana. Um beijo pra você. Vinícius Silva da Boa Noite. Deixa eu ver se tem mais perguntas pra vocês aqui, porque depois as pessoas me cobram. Tem que perguntar pro Eguche, irmão.